Agora, Sônia, se a Globo já tava com dificuldades pra fazer a vinheta de final de ano, vai ter muita dificuldade pra fazer do jeito que ela quer essa celebração ano que vem do especial de 60 anos na Globo. Por quê? Porque é um especial que vai ocorrer durante o ano e a Globo já enfrenta dificuldades reais. Porque até agora, por incrível que pareça, Sônia, apenas um nome aceitou participar. Sério? Meu Deus! De todo mundo que saiu da emissora, a gente tinha falado que a Globo, claro, quer celebrar, homenagear pessoas que já passaram pra emissora, como Silvio Santos, Faustão, Fernanda Lima, Fernanda Gentil, Antônio Fagundes, Fernanda Montenegro. Esses nomes dos veteranos mais consagrados presentam. Carlos Alberto de Nóbrega, eles estão chamando de volta pra esse especial. Exatamente. Ah, não, 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 me equivoquei, na verdade. Ele vai ter, exatamente, não, ele vai ter uma homenagem, o Alzinha teve o Raul Gil. Ah, no SBT. É pro Domingão do Hulk, é pro Domingão do Hulk. O Hulk vai conseguir fazer isso? Vai, vai, vai conseguir mesmo. Vai levar a praça nossa pro Domingão. Nossa, que legal. É isso. Mas é o seguinte, Sônia, e há uma preocupação muito grande, a gente citou aqui nomes, por exemplo, Stênio Garcia, foram nomes que construíram a dramaturgia da Globo, tem duas dificuldades da Globo, eu não vou citar exatamente quais foram esses nomes que recusaram, mas eu acho que o pessoal de casa entendeu exatamente. O que a Fátima tá fazendo aí? Então, eu vou explicar. A Fátima Bernardes, até agora, foi a única pessoa que aceitou participar do especial de celebração ano que vem, 60 anos da Globo. Ela já tinha dito que tava arrependida, mas entra uma coisa que pegou a Globo de calça curta. A Fátima vai receber 250 mil pra participar na apresentação desses especiais. Nossa. Esses convites que tão sendo feitos... É porque ela vai ser apresentadora, né? É, mas esses convites que tão sendo feitos é aquela coisa, você está sendo convidado, nós vamos celebrar a sua história aqui dentro da emissora. E como isso vai acontecer ao longo do ano, a Globo já tomou um outro susto, porque tem vozes que sempre foram vozes de narração da emissora. Vozes como a do Galvão Bueno, vozes como a da Fernanda Montenegro, vozes como, enfim... O Cid Moreira. Cid Moreira. Antônio Fagum. Sim. E agora, até o momento, eles só têm garantido isso pros especiais a voz do Tony Ramos, que ainda mantém um contrato na casa. Gente... Mas eles já fizeram contatos pra... Falar, olha, você vai ter um papel importante, porque além da gente celebrar a sua passagem, a gente quer a sua voz na narração, na cronologia do que a gente vai mostrar, e essas pessoas já falaram assim, infelizmente eu não vou poder, eu não pertenço mais ao quadro, ao banco de elencos da emissora. Entendi. Quando essa notícia chega na direção geral, essa notícia chega assim, olha, sete nomes recusaram. E aí são nomes também que fazem parte da história do jornalismo, porque como contar o jornalismo da Globo, sem pessoas que tiveram 30, 40 anos de jornalismo na Globo, nomes que estavam nesse roteiro, como Francisco José, Renato Machado, Roberto Paiva, Alberto Gaspar, nomes que saíram, que foram desligados com 39, 40 anos de emissora. Exatamente. E esses nomes do jornalismo da emissora também estão falando não. Qual é a proposta? E a Globo tá falando, olha, não tem proposta, é uma celebração de 60 anos, vocês fizeram par. Por isso que eu disse que teve um diretor que bateu na mente e falou assim, eles precisam participar. Ah, tá bom. E aí teve outro que falou assim, alô, não, eles não precisam participar. Esqueceu? Eles não fazem mais parte da Globo agora. Exatamente. E aí, Sônia, eu fiquei sabendo que já teve recuas inicial de nomes muito grandes. Um já foi pra toda a imprensa do Silvio Santos, não participa de especial, mas eu já tô sabendo que, por exemplo, Faustão, já tá complicado. Tem mágoa, tem mágoa sim. E aí teve uma frase muito simbólica nessa reunião que foi a seguinte, eu não sabia que os artistas, eles estavam tão magoados a esse ponto com a emissora. A velha história, quem bate não sente, quem apanha é que avalia o tamanho da dor. E aí, muita gente pode estar falando assim, ai, Lobianco, eu dou uma olhada lá nos tweets, tem um pessoalzinho falando, Lobianco tá exagerando, ai, Lobianco tá fantasiando. Então, eu trouxe, por exemplo, uma coisa que ninguém ficou sabendo, que foi super abafada na Globo. Eu nem ia trazer essa pauta, mas como faz parte e encaixa com essa, vocês vão ter noção do problema que a Globo tá enfrentando. Recentemente foi ao ar um especial super bonito, eu assisti todo, achei bem legal, mas senti falta de uma coisa que eu vou falar agora, que foi o especial do Manuel Carlos, o Maneco. Maravilhoso. O Manuel Carlos não tem, como é que a gente vai falar da história das novelas da Rede Globo, quantas Elenas, quantos Manoel, né, quanta coisa boa que o Manuel Carlos fez, né. O Manuel Carlos foi um divisor na carreira de muitos artistas. A Globo fez agora o especial do Manuel Carlos e ninguém, ninguém pescou ou percebeu que ele não participou do especial. Era imagem de arquivo da Rede Globo. Gente, do céu, não deu nenhum depoimento dele agora, atual, nada, nada, não quis. E aí eu fui atrás dessa história, sabe o retorno que eu tive de pessoas próximas ao Manuel? Ele foi chutado como o cachorro da emissora, sem mais, sem menos, com toda a história que É assim que ele se sente? Ele se sente assim, chutado como um cachorro. Essa foi a expressão que me passaram. E assim como o Manuel, dezenas de outros, tanto do jornalismo, quanto que foram apresentadores, quanto grandes atores consagrados que a Globo não sabe até o momento como planejar esse especial sem a participação deles. Arquivo, vai ser tudo de arquivo. A Globo já fez o seguinte, olha o que que tava aqui, Sônia, pra você, falou, ó, aqui na minha folhinha, digitalizar. A Globo já falou, até segunda ordem, vamos manter todos os planejamentos, com todos os nomes, só que acontece que tem muita coisa que ainda é fita. Eles nem se deram ao trabalho de pensar, se eles não aceitarem, a gente vai ter que digitalizar essas fitas todas. Já foi pra uma empresa agora pra digitalizar tudo o acervo, porque numa situação de emergência vai ter acervo, mas já pediram pra intensificar uma questão com o financeiro. Será que vamos chegar ao ponto de ter que oferecer uma proposta financeira dos convites?